Estamos aqui com o Zé Luiz Franzotti, que além da Poti, agora está lançando, já lançou há algum tempo, o Chope Trieste. Zé, prazer tê-lo aqui em Votoporanga. Fala com os amigos do Votoporanga Tudo Aqui, essa nova opção da região. Bom, em primeiro lugar, uma cidade que eu adoro. O carinho que Votoporanga tem pelos nossos produtos, em todos os sentidos, os nossos clientes, fornecedores. Pra nós é uma alegria muito grande poder estar falando com vocês hoje. Eu queria até agradecer por esse carinho, pela forma com que principalmente os nossos clientes tratam a nossa empresa, cuidam dos nossos produtos e nos ajudam a fazer com que os nossos produtos chegam até os nossos consumidores. E agora, a cerveja Trieste, que é um lançamento, né? É uma cerveja puro malte e que tem sido, assim, de uma forma muito bacana. Tem tido, as pessoas que estão tendo oportunidade de degustar, está sendo, assim, de uma forma muito legal. Então, aí fica meu abraço a todos de Votoporanga. E espero que em breve nós tenhamos aí a Trieste também em Votoporanga. Grande abraço a todos. Valeu, esse é o Zé Luiz Franzotti, grande parceiro, grande amigo do Votoporanga Tudo Também. Abraço a todos.